O Plano Secreto de Vanderlei É a Vidente Fajuta Continuação do vídeo Caso Lucilene O Plano Secreto de Vanderlei Premeditado Vejam o anterior para entender melhor este vídeo Olá pessoal Conforme prometido em vídeos anteriores Venho aqui falar sobre a tal Vidente de Limeira Que foi então comentada desde o início do Caso Lucilene Foi um argumento da defesa E como todos sabemos o acusado de um crime Tem o direito de falar o que quiser E nós temos o direito de não acreditar Vamos analisar os fatos Vanderlei deu depoimento na Record Dizendo que a Vidente havia ido ao hotel E que ele havia chegado e encontrado Lucilene Sentada na sala junto com ela conversando E que ele a teria visto apenas de costas Sendo que Lucilene teria feito Um sinal com a mão para que ele subisse E as deixasse sozinhas Imagem de grupo de WhatsApp Onde Vanderlei participa Vanderlei inclusive confirmou essa história No grupo de WhatsApp Quando foi perguntado por uma pessoa Dizendo que a viu só de costas Porém Vanderlei apresentou um vídeo No Cidade Alerta Onde Lucilene conta para ele Que uma cegana teria ido ali no hotel Porque ela Lucilene Já teria conhecimento da Vidente Há algum tempo Talvez tivesse recebido solicitação De amizade pelo Facebook E teria ligado E a chamado para uma consulta Ora Qual a verdade? O vídeo de Lucilene Ou a história de Vanderlei Como pode ter sido a verdadeira história? Como sabemos que Vanderlei mente muito Podemos acreditar mais na história de Lucilene O que ela não sabia É que Vanderlei estava por trás de tudo Vanderlei podia monitorar Lucilene Através das câmeras Mas havia um lugar Que ele não tinha mais acesso A mente dela Porque ela já havia percebido Que estava sendo enganada Então ele precisava saber O que ela estava pensando Em relação a ele E o que pretendia fazer Ela mesma já havia mandado Mensagem para a amiga Dizendo que iria vender tudo E queria para São Paulo Além disso Ela pode ter descoberto algo Que Vanderlei tenha feito no passado Que ele temia que ela revelasse para alguém Ele precisava saber de tudo Sabia que Lucilene era uma pessoa impressionável e frágil Ela achava que algo Fazia a vida dela dar errado E pensava que alguém Poderia ter feito algum trabalho para ela E esse alguém seria a ex-mulher do Zé Porque ela tinha raiva de Lucilene Pensava talvez que o acidente do Zé Teria sido Um trabalho da ex-mulher dele Para que a felicidade deles fosse destruída Vanderlei Aproveitou essa fragilidade E esse medo que ela tinha Então teve a ideia de chamar uma pessoa para ajudá-lo Ele precisava de alguém Que fizesse Lucilene falar sobre seu relacionamento com ele As descobertas que ela estava fazendo Sobre os furtos e traições dele E colocasse mais medo na cabeça dela Sobre o assunto do trabalho Que teriam feito para ela Como vimos no vídeo anterior Lucilene Estava atormentada com a ideia De que a ex-mulher do Zé Queria morta Tanto que a cada carro Que passasse em frente ao hotel Ela ficava nervosa Essa pessoa se apresentou para Lucilene Como A vidente Como foi o plano de Vanderlei com a vidente Essa mulher comprou um chip Com o DDD19 Que é o mesmo de Limeira e Porto Ferreira Ligou para Lucilene Oferecendo seus serviços de vidente E dizendo que poderia resolver muitos problemas dela Problemas que já tinham sido contados a ela A vidente por Vanderlei Num primeiro momento Lucilene não deu importância Mas depois ficou curiosa Como essa mulher podia saber Tanto da vida dela Então caiu na armandilha Então ligou para tal mulher Que viesse até o hotel Isso por volta do dia 10 de dezembro Esta hipótese confirma A fala de Lucilene No vídeo apareceu sim Uma mulher no hotel Se dizendo vidente Mas não era realmente vidente Era apenas mais uma pessoa Para manipular a mente de Lucilene Contando detalhes Que só quem fosse íntimo de Lucilene Saberia Por exemplo Vanderlei Detalhes esses que só ele sabia Sobre o caso do acidente do Zé Por exemplo E a história daí se aumenta Um parênteses Essa mulher não é a Elaine Como muitos pensam Porque se fosse Lucilene A teria reconhecido no dia Que apareceu no hotel Trazendo o documento do carro Que trazia Vanderlei Todo dia na porta A vidente era uma pessoa desconhecida Para Lucilene Alguém que a deixou muito impressionada Por saber tanto da vida dela E assim fez com que ela pudesse Se abrir mais Confiou e abriu seu coração Para pseudo-vidente Contando as decepções Que estava tendo com Vanderlei A falsa vidente Por sua vez Aproveitou para incutir mais medo nela Dizendo que poderia resolver Todos os problemas Se Lucilene Permitisse que ela Fizesse oração Para desfazer o trabalho Que teria sido feito Pela ex do Zé Que ela iria fazer uma oração Ou limpeza espiritual Para isso Deveria pagar a quantia De mil e quinhentos reais Que então ficaria tudo bem E faria com que o trabalho Fosse desfeito A mulher deveria saber Que Lucilene Tinha mil e quinhentos reais Pois parece Que tinha recebido Um valor assim Recentemente Do seguro Do acidente do Zé Pediu esse dinheiro Dizendo Que se Lucilene Não pagasse Iria morrer Naquele dia 24 Já Vanderlei Disse que Lucilene Havia pedido Essa quantia a ele E ele havia dado O que soa bem estranho Porque pelo que se sabe Ele não repassava Uma quantia Tão alta Assim a ela Se nem dinheiro Para comprar Um maço De cigarro Ela tinha Tendo que comprar Cigarro por unidade Na rodoviária Depois que Lucilene Pagou A vidente Ligou Dizendo Que o trabalho Já teria sido feito E já havia matado Um bode Mas possivelmente Que não tenha feito nada Apenas pegou o dinheiro E sumiu Quanto a Vanderlei Tomou ciência Do que Lucilene Iria fazer com ele Ficou sabendo Pela vidente Tudo Que Lucilene Sabia a respeito dele Ficou satisfeito Era tudo O que ele queria E precisava Assim ele puxou O assunto Da vidente Naquele dia Que ele fala Que foi o dia 24 Mas que provavelmente Foi antes Porque no dia 24 Estava com uma camiseta Branca e vermelha Depois Trocou por uma escura E não com uma camiseta azul Conforme foi mostrado Nos vídeos Do cidade Sabia que Lucilene Estava com medo De morrer A tal vidente Até havia marcado Uma data Para deixá-la Ainda mais apavorada Então Vanderlei Aproveitou o momento Para filmá-la Queria explorar O fato Depois que ela Desaparecesse Porque deixou Gravado em vídeo Que havia uma ameaça Porque Vanderlei Filmou a Lucilene Contando essa história Porque já deveria Estar planejando Algo no futuro E uma história Assim Levantaria Suspeitas Em outras pessoas Não nele Não é Usou essa história No programa da Record E desviou bastante A atenção dele Sobre o caso Vocês viram Que a partir do momento Que essa história Veio A público Muita gente Ficou contra a Lucilene Especialmente Os evangélicos Que são muitos Que diziam Credo Foi mexer com o oculto Fez macumba Trabalho Mentira Não houve Nenhum trabalho Ali no hotel Antes do dia 24 Foi só para pegar O dinheiro dela mesmo E espioná-la A mando de Vanderlei Outra contradição Se ela só tinha Mil e quinhentos reais E deu para Vidente Como é que ele Diz Que ela surtou E saiu pelo mundo Levando essa quantia Esta história De Vidente Deu muito resultado Primeiro Porque fez o povo Pegar raiva De Lucilene Achando que era Macubeira Na realidade Era evangélica mesmo E segundo fez Desviar a atenção Sobre Vanderlei Muitos acreditaram Que poderia ser Alguém da família Do Zé Porque apareceu Também aquela história De alguém falando No ouvido de Lucilene Uma ameaça Na hora do velório Do Zé Se era no ouvido Dela Ninguém ouviu Né? Ninguém soube Dessa história Só Vanderlei Apareceu com ela Então provavelmente Mais uma mentira Porque ninguém Da família De Lucilene Confirma essa ameaça Que Lucilene Teria recebido Ninguém sabia Basta ver a cara Que Gisele fez Ao saber da história No Cidade Alerta Mais uma invenção De Vanderlei Um álibi Planejado para o futuro Por isso foi filmado Sem Lucilene Saber Vejam o sorriso De Vanderlei Enquanto filmava Lucilene Deu o dinheiro Com medo E depois A tal mulher Ligou dizendo Que ficasse Tranquila Que ela já tinha Feito o trabalho E que ela não Iria morrer Mais Pagou Acreditando Que não Iria morrer E no fim Morreu Por isso Chamou essa mulher De vidente Fajuta Nunca foi Vidente Apenas enganou Lucilene Para tirar o dinheiro Dela E saber o que ela Sabia sobre Vanderlei E o que pretendia Fazer em relação A ele Depois do Acontecido Com Lucilene A mulher Deve ter jogado O chip fora Porque foi usado Apenas para enganar Lucilene mesmo No dia 24 Mensagem que ela Manda às 17 horas Do dia 24 de dezembro Para a vidente Mais um Natal triste Olha só a mensagem Que ela manda Para a mãe de santo Meia hora depois No dia 24 Lucilene tentou Se comunicar com ela Mandando um coraçãozinho Partido Indicando Que já havia Conversado Com a vidente Sobre seus problemas Amorosos Com Vanderlei E suas suspeitas De traição Ela não respondeu Porque já tinha conseguido Seus objetivos Que era pegar o dinheiro De Lucilene E saber os segredos Dela E passar para Vanderlei Só respondeu No dia 6 de janeiro Para não levantar Suspeita Dizendo que não Respondeu antes Porque estava Em viagem Pela Bahia Ora Na Bahia Não tem sinal De celular Então é por isso Que essa vidente Nunca foi encontrada E nem será através De quebra de sigilo telefônico Usou um chip Cadastrado Em nome de outra pessoa Quando procurada A polícia Encontrou essa outra pessoa E viu que não tem nada a ver Por isso Ela não foi chamada A delegacia E nem será Mas essa mulher Pode ser de Porto Ferreira mesmo Se dizendo que morava Em Limeira Alguém que Lucilene Não conhecia Uma falsa vidente Plantada no hotel Por Vanderlei Para ele saber Todos os planos dela Ficou sabendo Pela vidente Tudo Que Lucilene Sabia a respeito dele Então essa mulher Tem culpa também Porque ajudou A enganar Lucilene Ela agiu Como uma cobra Traiçoeira Mas se essa hipótese Estiver certa Terá que responder Também por ter Participado da trama Para ludibriar Lucilene E você Acredita Nesta hipótese Lembrando que Eu não conheço Nenhum dos envolvidos E não tenho interesse Pessoal nos casos O interesse É apenas Trazer o debate E contribuir Para a solução Atenção Este vídeo Contém hipóteses Do que ocorreu No caso Lucilene Baseadas nos Indícios Depoimentos De testemunhas E declarações Desenvolvidos Para a imprensa Não se trata De acusações É apenas Uma versão Diferente Da que foi Apresentada Ou vista Por um outro Ângulo O O O O O O Tchau, tchau.